O MEI está obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda 2024? Sim, se você tiver essas duas situações. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, ah, o MEI não é obrigado a declarar Imposto de Renda. Depende da situação. Tem situação que realmente ele não é obrigado, mas essas duas situações te obrigam a fazer a Declaração de Imposto de Renda. Eu vou falar com você no vídeo de hoje. Eu sou o contador Otay Alves, você está aqui no Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para a Mico, Pequena e Média Empresa em todo o Brasil. Já se inscreva, ative as notificações daqui do YouTube para você não perder nenhum conteúdo. E deixa o teu joinha, porque é com joinha que você deixa que o YouTube sabe que esse conteúdo faz sentido para você e vai mostrar mais conteúdo como esse para você também. Combinado? Duas situações, então, que o MEI é obrigado a declarar Imposto de Renda 2024. A primeira situação, e aí as situações, ela vem justamente das regras de Imposto de Renda que a Receita Federal obriga ou não a pessoa fazer uma entrega de Imposto de Renda. Então, a primeira é, o que realmente você tem de rendimento do MEI que vai para a sua pessoa física? A maioria vai tudo, né? Tudo que você ganha no MEI, você acaba levando para a sua pessoa física e gastando. Então, você precisa pensar o seguinte, se você fez contabilidade do MEI e recebeu tudo isento, se você recebeu mais de R$40.000 por ano, você é obrigado a fazer a declaração de Imposto de Renda. Essa é uma situação. Segunda situação, se você recebeu tributável, então você pegou lá, como eu já ensinei outro vídeo, você jogou lá o valor isento, então eu vou dar um exemplo, tá? Você ganhou R$80.000 no ano. Vezes 32% dá R$25.600, que vai para isento. Beleza, então isso aqui, nesse caso, se você não lançou tudo isento, não te obrigaria a fazer declaração. Só que sobrou R$54.400 tributável. Se você lançar os R$54.400 na sua pessoa física, você é obrigado a fazer declaração de Imposto de Renda, porque o limite é R$28.559,70 tributado. Então, essas duas situações te obrigam a fazer a declaração de Imposto de Renda 2024. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre esse tema, sobre fazer a sua própria declaração, ou até ganhar dinheiro fazendo declaração, a gente tem um treinamento completíssimo, um dos mais completos do Brasil, que eu vou deixar para você aqui, Imposto de Renda na Prática. Já clica aqui, já entra lá, já garante a sua vaga nesse treinamento, e lá você vai aprender tudo o que você precisa fazer para pagar o menor imposto possível. Tem muitos hacks legais que você vai aprender para você poder reduzir a sua carga tributária, combinado? E se você quiser também ganhar dinheiro com esse conhecimento, lá também a gente vai te ensinar como você pode fazer isso. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, é só acessar e a gente te espera lá, combinado? Fica com Deus e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho